Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Mobile Eu mudei um pouco o ângulo da câmera, né? O cara, o setup já não é o padrãozera e eu ainda fico mexendo Não é porque esse aqui tá mais perto do fio, porque o aparelho tá aqui, ó, né? Enfim, estamos aqui jogando o nosso Asus, nosso não, a empréstimo, ô Asus! Vamos conversar? Vamos? Porque assim, eu tô muito feliz, muito obrigado, Asus, pra quem não sabe, me emprestou um ROG Phone 5S Pra vir aqui testar o Rainbow Six Mobile, mas, né? Pode deixar comigo, eu já tô jogando a Pax Não sei, Asus, estou aí, vocês sabem o meu telefone, me liga E é isso aí, estamos jogando Agora, coincidentemente, está na hora do Happy Hour, tá rolando um evento, mano E eu estou muito feliz com isso, por quê? Não tenho nem como mostrar pra vocês, foi quando eu abri o jogo Mas começou um evento aqui, aí Happy Hour era das 8h30 às 9h30 E aí eles colocaram, tipo, que era pra atrair mais players E a chance de jogar contra a equipe de devs do jogo Aí os devs estão jogando com um streamer, aqui gringo E, mano, estão, tipo, puxando a partida Então pode ser que a gente, na jogatina, acabe trombando esse streamer e os devs Então, eu só fiquei muito feliz porque, assim, eu tô jogando um Alpha E é um evento muito simples, tá ligado? Tipo, mas aparentemente eles têm algum certo tipo de facilidade Em ligar um evento, em começar uma jogatina diferente no gameplay Isso é muito legal, porque eu acho que um jogo mobile Principalmente que a gente pode jogar em qualquer lugar É, mano, é um elemento incrível que a gente... Ô, caralho, deixa eu tirar o fone aqui Que eles separaram aí pra galera jogar Então, pô, massa, né, mano? É legal quando... Isso é o tipo de coisa que tem que ter no game, né? Tem que ter muito no game isso aqui, tá ligado? Pior que eu tô jogando sem fone, eu quero jogar meu fone Mas tudo bem, vai dar Vamos, vamos, vamos Vamos dar bala, vamos dar bala Deixa eu jogar aqui mais uma camerinha aqui em cima A gente vai guardar esse saguão, tá ligado? Defendo as bombas e derrubem quem tiver um desativador Os caras fazem um caminho esquisito, mano Eles vêm ali por forinha Ativada e apostas Eu tô... Essa é a primeira partida da noite aqui Que eu tava saindo agora Eu e o Giovanna caminhamos 45km E aí eu não tô psicolaticamente preparado pra essa partida aqui não, mano Cara, parece uma Kali, né? Mas não é uma Kali porque não tem Kali Mas parece uma Kali Inimigos largaram o desativador Kali porque eu acho que agora vai vazar o som do meu Note Eu não sei porque ele tá fazendo tanto barulho aqui Ligou o cooler, mas não tô fazendo nada Inimigo soltou o desativador Resta um adversário, time Você vai ficar bem, colega Pô, precisa de um jeito de acabar com esse barulho aqui, mano Do nada, vou fechar aí Deve parar Vai vazar no meu mic aí, né? Tô usando o mic da câmera Que susto, mano Meu time ignorou o cara O cara tava entrando no bombe, mano Que loucura, velho Pô, liguei a narração e a dublagem A princípio a ideia não era ter ainda a narração e a dublagem Então não ia colocar Mas agora tá liberado de colocar Tá tudo acertadinho Mano, enfim, velho Tô muito animado, mano Eu queria real O que me deixa acerto é só falar de ser um alfa, né? E eu tô doido pra esse aqui chegar no BR Espero que chegue quando eles liberarem pro Brasil Chegue com mais mapas O princípio principal desse teste aqui Era fazer um teste de conexão, tá ligado? Jogar de Sledion E eu acho que era estressar o servidor em alguns momentos Esvaziar em outros Testar os bots Mas eu espero que o jogo chegue com mais mapas Com mais coisa pro nosso alfa, tá ligado? Porque, mano Vai ser muito legal jogar isso aqui Tipo, o dia inteiro, sabe? Tipo, as partidas estão com um tempo legal Então, pô, toda hora Porque é uma partidinha Dá uma vontade, né? Na rua Na esfera do dentista Porra, é muito legal Tá maluco E eu já tô, mano Jogando bastante agora Principalmente que o Apex já tô conseguindo jogar no Brasil, né? O Apex Legends Também é outro que, mano Tava hypadaço Então tô felizão aí Que vai começar E, pô, jogar no mobile é bom demais, né, mano? Você puxa o dedinho ali Começa a jogar e se diverte Então é muito da hora Vamos ver aqui Aproveitar o Happy Hour hoje Pra jogar também umas boas partidas Hoje é meu último dia, mano Eu tô gravando esse vídeo Eu não sei quando ele vai sair, não Mas hoje é o último dia que eu botei aqui pra jogar Tô voltando pro Brasil E no Brasil não tem como jogar, né? Mas, pô Fazer a pena de mais experiência, velho Tô felizão Há muito tempo, tá ligado? Que eu não viajava e tal Pra jogar um bagulho Pra produzir um conteúdo diferente pra vocês Se vocês gostaram Mandei um comentário Se valeu Eu tinha outra parada pra resolver, né? Então Eu juntei aí o útil ou o agradável Só queria poder escolher o spawn também, mano As inimigas armadas Encontrem e desativem Hum, pior que eu deixei o Eu tô de tétil Eu pensei que tinha ido de sledge Preciso de cobertura Eu cliquei no sledge Alguém deve ter pego o sledge O jogo me... Preparando o drone O desativador foi derrubado Shhh Tem alguém em cima, pelo jeito Hum, tem alguém em cima Que merda Tentar entrar rápido Aliado largou o desativador Inimigos à vista Repondo munição Preciso de cobertura Um dos nossos em pé Nossa Tomando de todo lado aqui, filho Hum Os caras estavam cravados em mim, mano Começaram a tomar de todo lado ali Caraca, velho Os caras foram back Aquele moco de cima também estragou o time, né, mano? Os caras morreram dois Morreram dois lá em cima Dropou defuser Os mocos são loucos, mano E eu acho que agora realmente O Happy Hour, eles falam que ia ter mais player Ele tá tendo mais player, mano É que é o horário, tipo, top aqui pra jogar, né? Deixa eu pensar oito, nove horas da noite Ainda eles tão fazendo essa live com o streamer Tão soltando Aos poucos eles tão dando umas rejeitadinhas no game Eu não sei se eles tão liberando mais device O pessoal, inclusive, tá bem ansioso com esse negócio dos dispositivos, né? Porque saiu a lista e tal E, guys, não tem muito a ver com a... Não tem muito a ver com a potência do celular e tal Vem o pessoal falando Ah, mas meu celular é muito potente Não roda o jogo Não é por causa disso Eles têm que adaptar o jogo a cada modelo de celular, né? Android, todo mundo fala que desenvolver com Android É sempre muito chato por causa disso Não adianta só você tacar o jogo lá na Play Store E todos os celulares vão rodar ele de acordo com o processador e tal Não, nem que você precisa adaptar as particularidades de cada um dos celulares, tá? Então, por exemplo, o Air Trigger aqui eu consigo ligar ele, né? O Asus ROG Phone tem um Air Trigger que são tipo um R1, L1, tá ligado? E eu conseguiria ativar eles Mas se eu aperto ele, ele laga todos os comandos do jogo Então, assim, não adianta só você ter a feature, tá ligado? Você precisa preparar o jogo pra receber aquele comando Então, por mais que o seu celular seja mais potente Às vezes ele não tá na lista dos testados, né? E aí tem vários motivos pros caras escolherem quais celulares Que vão fazer parte do teste, né? Então, às vezes é compatibilidade Às vezes tem a ver também com que eles querem os celulares mais fracos rodando o jogo Então, não necessariamente com os celulares mais potentes Como a gente tá falando de teste, mano O teste, tipo, é testar tudo, tá ligado? Não é testar só tipo, ah, não Só nos celulares muito fortes Não, mano, é tipo assim É tudo, é todos os cenários possíveis E quando eles vêm pra Android É porque aí dizem que a parada é essa Os caras que desenvolvem falam que O Android, mano, tipo, ele tem mais modelos, né? Então, quando você desenvolve pra iPhone, beleza Aí você tá preso ali na potência do celular, né? Mas quando você desenvolve pro... Pro Android, aí a parada é mais louca Bom, dá uma rushada aqui, né? Inimigos encontrados Pinei tudo Inimigo soltou o desativador Caroto, que bala, velho Cara, pior que eu não tô atirando muito bem não, hein, mano Falar pra vocês que tem jogo que eu tô atirando melhor Mas pelo menos você me posicionar, né? Experiência do Rainbow Six Belíssima partida, senhoras e senhores Espero que vocês tenham gostado Se sim, deixa o seu like Se inscreve e comenta aí Também um pouquinho de como tá as suas impressões Agora mais avançadas do Rainbow Six Mobile Eu estou me divertindo muito Gameplays de alto nível Jogatina de muita periculosidade Caralho, agora eu desenrolei É nóis, deixa o seu like Tamo junto Um beijo Fui no VP? Claro, né, mano? Que eu fui no VP Pergunta, né, mano? Ô, tá tirando É nóis e tchau